Diretamente de Fortaleza, Banda Playboy, ou Pete do Forró, ao vivo. Exclusividade, exclusividade. Canal do Forrozão, o Moral do Forró de igualidade. Esse é o nome da emoção. Inscreva-se no canal. 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 Aí vem o desejo que supera a razão Faz delirar de emoção Espero, baby E o amor entre nós dois Nunca chega a terminar Quero de novo te amar Todo amor que sinto eu guardo pra você Vai ser tão gostoso, vai lhe dar prazer Quando estiver em qualquer lugar Olha meu amor, eu vou te buscar Todo amor que sinto é puro e verdadeiro Por você amor, eu rodo o mundo inteiro Quando estiver em qualquer lugar Eu prometo amor, vou te encontrar Olha o faro, o céu, o verde, o preto brilhar Muito amor no seu olhar Aí vem o desejo que supera a razão Faz delirar de emoção Espero, baby Que o amor entre nós dois Nunca chega a terminar Quero de novo te amar Hoje vou pra você Telefona O orgulho acabou Vou me entregar Nas loucuras de amor Vou pra sempre te amar Pra sempre Pra sempre Pra sempre Pra sempre te amar Explicar Isso sem ação Para o coração Temos todos na hora De nos amar Espero, baby Espero, baby Que o amor entre nós dois Nunca chega a terminar Quero de novo te amar Espero, baby Que o amor entre nós dois Nunca chega a terminar Quero de novo te amar Exclusividade, exclusividade Canal Rio Forrozão O moral do forró de qualidade Esse é o nome da emoção É a banda playboy O pinte do forró Me faz bem Beijar-te toda Te amar Me faz bem Fica tão louca A sonhar Eu tava louco De saudade Ficava tão louco De amor Incomodei Nosso Senhor E fiz promessas Pra você Querer de volta O meu amor Você, Renata Munda Era a música Que eu mais queria ouvir Aquele som Parecia me induzir Atrás da flunha Aumenta No meu ciúme Ficava no quarto Cançada E a saudade Me seguia Me lembrando Noite e dia Tô lá Fui Ao te perder Meu bem Como é bom estar contigo De novo De volta Aconchego Te sinto feliz Feliz como eu Meu bem Como é bom Estar contigo De novo De volta Aconchego Te sinto feliz Feliz como eu É a banda Playboy Ao vivo Me faz bem Beijar-te toda Te amar Me faz bem Fica tão louca A sonhar Eu tava louco De saudade Tava tão louco De amor Incomodei Nosso Senhor E fiz promessas Pra você Querer de volta O meu amor Você é Renato Funda Era a música Que eu mais queria ouvir Aquele som Parecia me induzir Atrás da flunos Aumentando O meu ciúme Sentir Ficava do quarto Trançado E a saudade Me seguia Me lembrando Noite e dia Tô lá Fui Ao te perder Meu bem Meu bem Como é bom estar contigo De novo De volta De volta De volta Aconchego Te sinto feliz Feliz como eu O meu amor Está contigo Meu amor É a banda Exclusividade 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 Canal Rede Forrozão O Moral do Forró De Igualidade Este é o nome Da emoção Filial ou matriz Não sei quem sou Você está Dividido no amor Mas vai ter que escolher Entre eu e ela Se ficar só comigo Não me satisfaz E agora em diante Eu não me quero mais Eu sei que vou sofrer Mas tô lidando Tô fora Tô fora Tô fora Agora Não me quero mais E vê se não mola Me deixe em paz Tô fora Agora Não me quero mais E vê se não mola Me deixe em paz Meu amor Tente entender Meu coração Nunca lhe trai Porque eu sou louco Por você Não briga Por coisas banais Não existe Nenhuma outra Isso pode Bota fé Eu apenas sou amigo E trato bem Toda mulher Só que eu não acredito Eu não aceito traição Ou você ficar na minha Ou não tem o meu perdão Tô pra ficar comigo E fazer só o que você quer Agora mesmo Arruma mal E vou procurar outra mulher Tô fora Agora Não me quero mais E vê se não mola Me deixe em paz Tô fora Agora Não me quero mais E vê se não mola Me deixe em paz Essa é a sua dona Playboy Nação do coração E vê se não mola E vê se não mola Me deixe em paz Tô fora Agora Não me quero mais E vê se não mola Me deixe em paz Tô fora Tô fora Não me quero mais E vê se não mola Me deixe em paz Tô fora Agora Não me quero mais Não me quero mais Arrasando os braços Arrasando os braços Exclusividade 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 Finalmente forrozão O moral do forró de qualidade Esse é o nome da emoção Quanto mais te amo Mais te perco Quanto mais te busco Mais distante está Coração 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 navega Em devaneio Sou na uma deriva Sem o teu olhar Quanto mais te perco Quanto mais te perco Quanto mais te perco Mais desejo Salto mil barreiras Pra te conquistar Grito forte ao vento Os meus segredos Pra que você venha Me decifrar Enfrento correntes Tempestades Para ter comigo Cara a metade Tu ousa e se a causa Ansiedade Mas o amor precisa É de liberdade Pra viver Sem doer Preciso nada sentir Tem que fazer Acontecer O amor que eu sinto por ti Pra viver Sem doer Preciso nada sentir Tem que fazer Acontecer O amor que eu sinto por ti Quanto mais te amo Mais te perco Quanto mais te busco Mais distante está Coração navega Em devaneio Sou na uma deriva Sem o teu olhar Quanto mais te perco Mais desejo Salto mil barreiras Pra te conquistar Grito forte ao vento Os meus segredos Pra que você venha Me decifrar Enfrenta Enfrentam correntes Tempestades Para ter comigo Cara a metade Tu ousa e se a causa Ansiedade Mas o amor precisa É de liberdade Pra viver Sem doer Preciso nada sentir Vem fazer Acontecer O amor que eu sinto por ti Quero ver O amanhecer Calor prazer Quero sim De você Pra me fazer Sentir sabor de mim É pra você se apaixonar Quando a Playboy O pinte do forró Ao vivo pra você Exclusividade Exclusividade Canal Rede Corrosão O moral do forró de qualidade Este é o nome da emoção Inscreva-se no canal Gostaria só poder amar Só você e mais ninguém Nessa vida tudo passa com o tempo Porque você não vem Que marcou na minha vida Que me deu felicidade Mas com o tempo Acabou Você passou Me deixando na saudade Um vazio tomou conta do meu ser Foi por causa de você Ficando na saudade Só pensei As loucuras que eu fiz A saudade é pra quem ama Pra quem ama de verdade Por isso nunca esqueça Que amar Nos traz felicidade Aquele olhar Deu em amor Deu em amor Naquela tarde em que você e eu Eu te juro eu te amei Não foi nada que pensei Só foi o fim Do nosso amor Do nosso amor Do nosso amor Gostaria só poder amar Só você e mais ninguém Nessa vida tudo passa com o tempo Porque você não vem Porque você não vem Que marcou na minha vida Que me deu felicidade Mas com o tempo Acabou Você passou Me deixando na saudade O vazio tomou conta do meu ser Foi por causa de você Ficando na saudade Só pensei As loucuras que eu fiz A saudade é pra quem ama Pra quem ama de verdade Por isso nunca esqueça Que amar Nos traz felicidade Aquele olhar Deu em amor Naquela tarde em que você e eu Eu te juro eu te amei Não foi nada que pensei Só foi o fim Do nosso amor Aquele olhar Deu em amor Naquela tarde em que você e eu Eu te juro eu te amei Não foi nada que pensei Só foi o fim Do nosso amor Do nosso amor Simbora, 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 jubilhá Play by O pinte do forró Ao vivo Exclusividade Exclusividade Canal de forrozão O moral do forró De igualidade Esse é o nome da emoção Ouvi dizer que os teus olhos choram Cada vez que me vê Que ainda me adoram Foi ruim me perder Que já não mais suporta Tanta solidão Me pede agora Só mais uma chance Pede pra eu ceder Quero uma revanche Pra não enlouquecer Eu não sei se consigo Te dar meu perdão Te amei Te amei tanto que já não sei mais Liberar um dia Alguém capaz de me conquistar Como você me conquistou O nosso caso foi como um vaso Muito delicado Mas você quebrou Te amo ainda Só que não dá mais Nosso caso acabou Te amei tanto que já não sei mais Liberar um dia Alguém capaz de me conquistar Como você me conquistou Nosso caso foi como um vaso Muito delicado Mas você quebrou Te amo ainda Só que não dá mais Nosso caso acabou Se bora embora Ouvir de novo Tá vivo Ouvi dizer que os teus olhos choram Cada vez que me vê Que ainda me adoram Foi ruim me perder Que já não mais suporta Tanta solidão Me pede embora Só mais uma chance Pede pra eu ceder Quero uma revanche Pra não enlouquecer Eu não sei se consigo Te dar meu perdão Te amei tanto que já não sei mais Liberar um dia Alguém capaz de me conquistar Como você me conquistou Nosso caso foi como um vaso Muito delicado Mas você quebrou Te amo ainda Só que não dá mais Nosso caso acabou Te amei tanto que já não sei mais Liberar um dia Alguém capaz de me conquistar Como você me conquistou Nosso caso foi como um vaso Muito delicado Mas você quebrou Te amo ainda Só que não dá mais Nosso caso acabou É o mesmo Playboy Você quebrou Te amei tanto que já não sei mais Liberar um dia Alguém capaz de me conquistar Como você me conquistou Nosso caso foi como um vaso É isso aí galera Playboy Ao vivo pra vocês Exclusividade Exclusividade Canal Rio de Forrozão Agora você vem me dizer Que quer viver comigo Depois que aprontou Quer voltar Merece um castigo Não dou mais chances Pra você Você brincou comigo Fique no lugar que está Quero ficar sozinho Já me fiz mil perdões O que mais devo pedir Me deu a chance Apenas Só pra me ouvir Já me fiz mil perdões O que mais devo pedir Me deu a chance Apenas Só pra me ouvir Não posso mais me excitar Sinto que estou ferido Confesso que eu vi comentários Que eu fui traído Mas é difícil Lhe esquecer Sinto que estou envolvido Prefiro sofrer por amar Do que viver iludido Já me fiz mil perdões O que mais devo pedir Me deu a chance Apenas Só pra me ouvir Já me fiz mil perdões O que mais devo pedir Me deu a chance Apenas Só pra me ouvir Vem, boys! O pinte do forró! Tá ouvindo! Agora você vem me dizer Que quer viver comigo Depois que aprontou Quer voltar Merece o castigo Não dou mais chances Pra você Você brincou Comigo Fique no lugar Que está Quero ficar sozinho Já me fiz mil perdões O que mais devo pedir Me deu a chance Apenas Só pra me ouvir Já me fiz mil perdões O que mais devo pedir Me deu a chance Apenas Só pra me ouvir Não posso mais me excitar Sinto que estou ferido Confesso que eu vi comentários Que eu fui traído Vai ser difícil lhe esquecer Sinto que estou envolvido Prefiro sofrer por amar Do que viver iludido Já me fiz mil perdões O que mais devo pedir Me deu a chance Apenas Só pra me ouvir Já me fiz mil perdões O que mais devo pedir Me deu a chance Vem vai Ao vivo pra vocês Exclusividade Exclusividade Hoje eu sei que você já não mais me ama Sinto a falta Sinto a falta de você Eu se tento entender Hoje eu sei que você já não mais me ama Sinto a falta de você Na nossa cama Me perdoa Me perdoa meu bem Esqueça tudo o que eu fiz Hoje é só tristeza Hoje é só tristeza E dói meu coração Não suporto Não suporto mais viver na solidão Me perdoa meu coração Me perdoa meu coração Me perdoa meu bem Eu nasci pra você Telefona pra mim Estou aqui Louco para ouvir a tua voz Eu se tento entender De uma vez O que houve entre nós dois Me perdoa meu bem Sou louco Sou louco Sou louco Sou louco Sair pela cidade gritando seu nome, eu vou Eu vou, eu vou amor Sair pela cidade gritando seu nome, eu vou Essa é a sua banda, Playboy Alvivo! Sair pela cidade gritando seu nome, ela gritando seu nome, ela gritando seu nome, ela gritando seu nome, eu vou Já não durmo direito pensando em você Queria ganhar asas e poder voar, pra ir até o encontro em qualquer lugar, beijar tua boca me realizar Não é se o tempo faz pirraça e não quer passar, que a ansiedade tomou seu lugar, não sei por quanto tempo vou viver assim Você me prometeu que logo ia voltar, meu amor eu te confesso não dá pra aguentar, quero ter você aqui meu bem junto de mim Eu tenho medo de você me esquecer Eu tenho medo, pois preciso de você Ah, esse amor que não tem cura, me leva a lugar Vem, a saudade está matando, você é a minha vida Exclusividade, exclusividade Canal Rede Forrozão Playboy Tá dando uma pontada no meu coração É a saudade, é a tristeza, é a solidão É a saudade, é a tristeza, é a solidão Que ficou quando você partiu É fogo de palha, vou enlouquecer É corte de navalha, fazendo doer Já não durmo direito pensando em você Mas o tempo faz pirraça e não quer passar, que a ansiedade tomou seu lugar, não sei por quanto tempo vou viver assim Sei, você me prometeu que logo ia voltar, meu amor eu te confesso não dá pra aguentar, quero ter você aqui meu bem junto de mim Eu tenho medo de você me esquecer Eu tenho medo, pois preciso de você Ah, esse amor que não tem cura, me leva a loucura Vem, a saudade está matando, você é a minha vida Eu tenho medo de você me esquecer Eu tenho medo, pois preciso de você Ah, esse amor que não tem cura, me leva a loucura Vem, a saudade está matando Vem, a saudade está matando, você é a sua vida E vamos desafiar com a banda Playboy Vamos lá Exclusividade Exclusividade Final Rede Corrozão Eu nasci no pé da serra Nas quebradas do sertão Me criei tangendo gado Assim foi o meu rojão Sem falar do meu roçado Do milho no algodão Olha que eu cuidei da safra Para garantir o pão Seu doutor você não sabe Mas agora eu vou dizer Se aqui tivesse água Dava gosto a gente ver Todo mundo aqui vivia Com saúde e com prazer Não andava precisando De esmola pra viver Seu doutor você não sabe Mas que triste amanhecer Sem café, sem água fria Na caneca pra beber Seu doutor sem alimento O que é que eu vou fazer? Meus filhinhos estão morrendo Sem comida pra comer Será que você não vê? Será que você não vê? O sertão vai pegar fogo Nosso povo vai morrer Será que você não vê? Será que você não vê? O sertão vai pegar fogo E o nosso povo vai morrer Todo mundo aqui vivia Com saúde e com prazer Não andava precisando Não andava precisando De esmola pra viver Seu doutor você não sabe Mas que triste amanhecer Sem café, sem água fria Na caneca pra beber Seu doutor sem alimento O que é que eu vou fazer? Meus filhinhos estão morrendo Sem comida pra comer Será que você não vê? Será que você não vê? O sertão vai pegar fogo Nosso povo vai morrer Será que você não vê? O sertão vai pegar fogo Nosso povo vai morrer Será que você não vê? Será que você não vê? O sertão vai pegar fogo E o nosso povo vai morrer É o pitch do forró Ao vivo é você Vamos chatear! Eita menino, e vamos se vai no rato, vamos, vem e vai! Exclusividade, exclusividade, penal de porrozão. Eu vejo perna, vejo coxa, vejo cultura, que loucura, que fissura. Ramô, ramô, Gumah. Agarradinho do cantinho, ramu, 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 rumam. Ramô, ramô, Gumah. O Tyo Tua Tua Tica-Bala-Cuba, era lá pra cá, no teu ouvido, não parou com blá, blá, blá. O Tyo Tua Tua Tica-Bala-Cuba, era lá pra cá, no teu ouvido, não parou com blá, blá, blá. Vamos lá 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 Agarradinhos do cantinho Amo, 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 uma Agarradinhos do cantinho Amo, 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 alguma Chega pra trás, lá pra fora do cantinho nos vejo Que de lá ninguém vai nos avistar Convido ou cota e tabala a culpa Cala aí pra cá no teu ouvido, não para o com blá 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 Agarradinhos no cantinho, ramo 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 Amo o mar Agarradinhos no cantinho, ramo ramos Ramo 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 Amo o mar Eu vejo perna, vejo coça, vejo bunda Que loucura, que pissura Agarradinho no cantinho Rango, 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 rango Tanto que todo daqui tá balacupaca Vai pra cá no teu ouvido Não paro com blá, blá, blá Eu tô que solto, tá aqui, tá balacupaca Vai pra cá no teu ouvido Não paro com blá, blá, blá Agarradinho no cantinho Rango, 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 rango Agarradinho no cantinho Chega pra trás, lá pra fora do cantinho E de lá ninguém vai nos avistar Tanto que todo daqui tá balacupaca Vai pra cá no teu ouvido Não paro com blá, blá, blá Agarradinho no cantinho Agarradinho no cantinho Agarradinho no cantinho Amo, 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 amo Vem mais Ao vivo Vem vai, é com você, Matrônio Essa aqui foi engraçada, viu? Essa noite eu sonhei que era um picolé Agora eu vou contar pra vocês como é que é Eu sonhei que era um picolé Fui chupado pelas menininhas lá da rua E uma delas é a Conceição Que me chupava com sua perfeição E eu achava bom Saiu falando para as amiguinhas Mas que delícia de picolé Me chupou, me chupou, me chupou Da cabeça ao pé Me chupou, me chupou, me chupou Da cabeça ao pé A minha palma começou a espalhar E mulher e menino querendo comprar Esse tal picolé A dona Rita brigando na fila Com o Zé Verino e o Zé Mané Dizendo eu quero chupar, chupar Esse tal picolé Dizendo eu quero chupar, chupar Esse tal picolé Olha o picolé Ai papai Um dói, um dói Eu sonhei que era um picolé Chupado pelas menininhas lá da rua E uma delas é a Conceição Que me chupava com sua perfeição E eu achava bom Saiu falando para as amiguinhas Mas que delícia de picolé Me chupou, me chupou, me chupou Da cabeça ao pé Me chupou, me chupou, me chupou Da cabeça ao pé A minha palma começou a espalhar E mulher e menino querendo comprar Esse tal picolé A dona Rita brincando na fila Com o Zé Verino e o Zé Mané Dizendo eu quero chupar, chupar Esse tal picolé Dizendo eu quero chupar, chupar Esse tal picolé A minha palma começou a se espalhar E mulher e menino querendo comprar Esse tal picolé A dona Rita brincando na fila Com o Zé Verino e o Zé Mané Dizendo eu quero chupar, chupar Esse tal picolé 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 Eu vou te contar, até que não foi ruim sonhar que era um picolé Todo mundo me chupando Oh, que dançador, viu? Hangton Vem da força Aí é pra nós, viu? O vídeo do forró, ao vivo pra você Estou amando por trás de quatro paredes Mas este amor eu não posso confessar Este amor é um amor tão amoroso Um amor tão perigoso Pode me prejudicar Mas eu não posso confessar o nome dela Pois todos conhecem ela E pode me dedurar Mas se dedurar, vou continuar com ela Pois estou amando ela Ninguém vai nos separar Estou amando por trás de quatro paredes Mas este amor eu não posso confessar Este amor é um amor tão amoroso Um amor tão perigoso Pode me prejudicar Mas eu não posso confessar o nome dela Pois todos conhecem ela Pois todos conhecem ela E pode me dedurar Mas se dedurar, vou continuar com ela Hoje estou amando ela Ninguém vai nos separar Mas se dedurar, vou continuar com ela Hoje estou amando ela Ninguém vai nos separar E essa queima dessa porra Tá, vem se afundar Exclusividade 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 Penal de Forrozão Estou amando por trás de quatro paredes Mas este amor eu não posso confessar Este amor é um amor tão amoroso Um amor tão perigoso Pode me prejudicar Mas eu não posso confessar o nome dela Pois todos conhecem ela E pode me dedurar Mas se dedurar, vou continuar com ela Hoje estou amando ela Ninguém vai nos separar Mas se dedurar, vou continuar com ela Hoje estou amando ela Ninguém vai nos separar Mas se dedurar, vou continuar com ela Hoje estou amando ela Ninguém vai nos separar Mas se dedurar, vou continuar com ela Hoje estou amando ela Ninguém vai nos separar Eita, minha filha! Dentro de quatro paredes Ninguém vai nos separar não Pode deixar comigo Vem nós, vem nós! Eita, Forrozão! Vamos embora! Ah, limpa aí, boy! O vídeo do forró ao vivo pra você! Eu vou fazer, vou fazer Nesse forró a galera remexer Eu vou fazer, eu vou fazer Com a mão na playboy todo mundo remexer Eu vou fazer um forró bem arrochado Bem gostoso, esculhubado Pra essa gente balançar Eu vou fazer um forró bem diferente Danado pra essa gente que gosta de chamegar Eu vou fazer um forró bem sacudido Pra gente escutar o gemido Pra negar rodopiã Ó minha gente, agora o forró tá feito É gostoso e não tem jeito É só você chamegar É só você chamegar Veja um forró bem gostoso e safadinho E procure o escurinho que é pra gente namorar Eu vou fazer Eu vou fazer, vou fazer Nesse forró a galera remexer Eu vou fazer, eu vou fazer Com a mão na playboy todo mundo remexer Eu quero ouvir o balançamento da garradeira dançando Eu vou fazer, eu vou fazer Nesse forró a galera remexer Eu vou fazer, eu vou fazer Com a mão na playboy todo mundo remexer Eu vou fazer um forró bem arrochado Bem gostoso e esculebado Pra essa gente balançar Eu vou fazer um forró bem diferente Danado pra essa gente Que gosta de chamegar Eu vou fazer Um forró bem sacudido Pra gente escutar o gemido Pra negar rodopiã Ó minha gente, agora o forró tá feito É gostoso e não tem jeito É só você chamegar Veja um forró bem gostoso e safadinho E procure o escurinho Que é pra gente namorar Eu vou fazer, eu vou fazer Nesse forró a galera remexer Eu vou fazer, eu vou fazer Com a mão na playboy todo mundo remexer Eu vou fazer, eu vou fazer Nesse forró a galera remexer Eu vou fazer, eu vou fazer Com a mão na playboy todo mundo remexer Com a mão na playboy todo mundo remexer Com a mão na playboy Com a mão na playboy Com a mão na playboy todo mundo remexer